Música As vestem dangana de Lego, vida tão forte assim o Lego Está construindo e destruindo casa, mas de ego sem estar subindo o Rego É tanto o fuck indesizão, é tanto Kíta de ser indesízo, está buscando valor, para tu não argue precioso As vestem dangana de Lego, vida tão forte assim o Lego Tá construído, tá destruído, encasta mais e negócio sem ser super ego É tanto o fuck indecisão, que te deixando indeciso Só tá buscando o meu valor, pra tu não arguer precioso Nunca sabe, se você sabe, mas a vida autora é fucked up Nunca te iludico mais nada, nem com o que os conto de fada O poder já me te relaxa, mas que lá é que nada Hoje eu regalarei sente, unha pra ficar na estrada Checa ali o informação, sei que se bude a razão Muita merda te apanhar de surpresa, que te deixou indeciso na minha multidão Cê sabe qual é decisão, se o precipita leva a desilusão Do alguém com a alma, é que a mão no fundo, é que a mágoa Mensagem positiva, lenta propaga, passado de abençoar, mas nada que apaga Junto com minhas niggas, na caminhada, não creio, continua a saga de capa Tapa com amor e que lhe é começo, nada é que é bom, se for gesto É parte o coração, com o cara, com o gesto, que ele é mais um broco acima um processo Às vezes tá dando ganha de lego, vira autora acima lego Tá construído, tá destruído, encasta mais e negócio sem ser super ego É tanto o fuck indecisão, que te deixando indeciso Só tá buscando valor, pra tu não arguer precioso Às vezes tá dando ganha de lego, vira autora acima lego Tá construído, tá destruído, encasta mais e negócio sem ser super ego É tanto o fuck indecisão, que te deixando indeciso Só tá buscando valor, pra tu não arguer precioso Tenho amor pra minha fam, tenho amor pra minhas bros E a mim tá ama minhas bros, se for a pra tudo que eu sou Então mantem sempre G-Code, seja na qualquer cou Bró da minha, tá judao, basta por longa mão Só sou te brilha, dedo na brilha, autora e si que tá dando ganha na fica Amor hoje em dia, a mim canta acredita, decepção cada vez multiplica Tanta morquida que nega dado, estapa ali firme em cima soldado Canta com si que fica exolado, tem apoio de fé, mas lhe diga smart Essa logica era na minha canto quieto, lhe na mira capa venha de reço Mas balia-se, liberdade sem preço, que o que pensa essa logica pode estar mais perto Canta cru, ferro, tudo é caminho e reto, caminho de Deus é o único certo Caminho de Deus é o único certo Às vezes tá dangana de lego, vida autora acima lego Tá construído, tá destruído, encasta mais e negócio sem ser super ego É tanto o fuck indecisão, que te deixando indeciso Só tá buscando valor, pra tu não arguer precioso Às vezes tá dangana de lego, vida autora acima lego Tá construído, tá destruído, encasta mais e negócio sem ser super ego É tanto o fuck indecisão, que te deixando indeciso Só tá buscando valor, pra tu não arguer precioso